Voltamos a falar aqui do bairro Planalto, onde ocorreu o desabamento, e nós convidamos para estar aqui o promotor Max Roberto Guazelli. Em 2013, ele já se preocupava com a questão geológica de gramado, e na ocasião, em uma ação civil pública que foi protocolada em 2015, ele pedia providências para o município. Obrigado por nos atender, promotor. O que vocês pediam naquela ocasião para o município e o que foi feito? Bom, no inquérito civil foi instaurado em 2013, a partir de três pequenos deslizamentos ocorridos em três bairros diferentes da cidade, sem maiores consequências, mas era visto que era uma região propensa a deslizamentos. Então, nós começamos ali, no inquérito civil ainda, a solicitar ao município que adotasse medidas concretas com relação àqueles três deslizamentos, e também que se fizesse um mapeamento mais geral do município, principalmente da região urbana. Em 2016, até nós ajuizamos uma ação civil pública pedindo esse mapeamento geral, e o município de Gramado juntou ao processo um levantamento, um mapeamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil, apontando dez áreas críticas, dez áreas de alto risco ou de muito alto risco de deslizamento em Gramado, sendo que essas dez áreas já eram ocupadas por casas ou prédios. Na época, se falou muito da Vila Diva, no bairro Três Pinheiros, moradores foram retirados dali. Qual o outro ponto crítico que havia? É, assim, de maior densidade e maior preocupação, maior densidade há vários, claro, mas de maior preocupação era a Vila Diva, que era uma região de muito alto risco de deslizamento. Foram retiradas 12 ou 13 famílias do local, essas famílias recebem aluguel social até a sua realocação em outro local. E também são vários bairros da cidade que apresentam em alguns pontos dos bairros áreas de risco de deslizamento, há uma área de risco no próprio bairro Piratini, que é um bairro tradicional de Gramado, também um pequeno ponto no bairro Dutra, o bairro Jardim, onde se situa a Vila Diva, também um ponto na Rua do Contorno, no bairro Jardim, que é uma região complicada também, e também no Altos da Viação Férrea, principalmente a parte mais elevada do bairro Altos da Viação Férrea, onde inclusive na noite de ontem foram removidas famílias do local. Então assim, é importante destacar aqui o trabalho fantástico que vem sendo feito pelas equipes de servidores públicos do município de Gramado e na adoção das medidas preventivas de evacuação de população nessas áreas de risco da zona urbana de Gramado. O que o Ministério Público pretende fazer agora em relação ao que vem ocorrendo desde o final de semana em Gramado? Bom, nós temos essa ação civil pública ainda tramitando, então nós vamos, a partir de dados que eu vou solicitar, eu vou pedir uma audiência para o judiciário, a designação desta audiência com o Ministério Público e o município de Gramado, visando a um acordo, pedindo a ampliação do mapeamento, porque além daquelas áreas mapeadas pelo Serviço Geológico do Brasil, o que os eventos climáticos mostraram nesses últimos dias é que há outros locais de possíveis áreas de risco e de deslizamento que têm que ser mapeadas. Por exemplo, o próprio bairro Pórtico, o bairro Alphaville, o bairro Prínstro e vários outros locais. Então nós temos que ampliar esse mapeamento e também capacitar as pessoas para as ocorrências de deslizamento, então desses riscos existentes nessas áreas. O Serviço Geológico do Brasil já colocava lá medidas, uma série de medidas que o município de Gramado tinha que acompanhar, por exemplo, monitoramento constante das áreas de risco, questões relacionadas às drenagens, entre outras. E por fim, eu vou verificar com o município a possibilidade de a elaboração de um mapa geotécnico de aptidão à urbanização dessas novas áreas que foram inseridas na região urbana de Gramado, porque o último plano diretor de 2022 aumentou em mais de 30% a zona urbana de Gramado. Então, antes que essas regiões sejam objeto de construção de imóveis, que se verifique geologicamente se elas são aptas para tal. Promotor Max Guazelli, muito obrigado por nos atender. Imagina, sempre um prazer. Grande abraço. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV, pelo Pô Streaming e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Lápida Borges.